Cachaça Caranguejo E o programa de vaquejada do Brasil Valeu, bom! As redes sociais tomam conta das festas de gado Arthur Albano é o jovem da News Vaquejada O Aras Balanço saculejou de amigos na festa do Clube Hobby Andrei e Andrezinho fizeram os casais balançarem no forró Veja os campeões da corrida e as pré-zepadas da nossa TV Cambão Valeu, bom! Valeu, bom! Está começando, vá logo fritando o ovo Faça um cafezinho novo que é hora de descanso Torra a galinha e o ganso, bota a pinga para gelar Que a festa vai começar aqui no Aras Balanço Meu coração bate mais forte que o seu Quando te vejo, mas quando vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando te vejo, mas quando vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só faltava você Você chegou, meu amor, quero te ver Aqui tá bom, só faltava você Você, você, meu bem, querer Aqui tá bom, só faltava você Você chegou, meu amor, quero te ver Aqui tá bom, só faltava você Você, você, meu bem, querer As mesas repletas de amigos Uma festa para 70 convidados Abraços de casais e namorados E crianças cavalgando no terreiro O Aras, lotado de vaqueiro Dando vida à festa da vaquejada A poeira no caminho da boiada Celebração de alegria e amizades No semblante sorridente das comadres Que passeiam na conversa animada Tomário, nesses 26 anos de Valeu Boi Toda essa trajetória O senhor participou, ganhou muitos prêmios Correndo com o vaqueiro Ailson Miguel E também atendendo os vaqueiros O que é que marcou, que lembrança O senhor carrega até hoje do Valeu Boi? A lembrança que eu tenho do Valeu Boi É que todas as semanas Faça chuva ou faça sol Com compromisso ou sem compromisso Nós tínhamos a obrigação de assistir o Valeu Boi Porque o Valeu Boi Era um instrumento Um caminho, um meio Também de divulgar Não só a cultura, a arte Mas individualmente os vaqueiros E a minha atividade como médico e como vaqueiro Também se destacava no Valeu Boi Então o Valeu Boi era o grande veículo E sempre foi o grande veículo De revelar De mostrar De mostrar à sociedade A cultura O esporte E a vida do vaqueiro O que é que ele gostava O folclore, a brincadeira A família Enfim Era um instrumento também De solidariedade De união O Valeu Boi Unia os vaqueiros Unia as famílias Mostrava Para a sociedade Mostrava Para todo mundo Como é que funcionava A vida do gado Como era a vida do vaqueiro Como era a vida Da corrida De um modo geral E o doutor Mário Toscano hoje Aposentou-se um pouquinho Mas promete voltar para as pistas É Realmente A idade É implacável A gente completa 60 Eu tenho 65 Mas daí Batistinha Batistinha está correndo Se Batistinha está correndo Com mais idade do que eu Por que eu não posso correr Eu quero terminar A minha vida correndo E eu estou me programando Comprei um novo Calo de esteira De véio Um calo de esteira De véio Para correr a partir do próximo mês Se Deus quiser Eu estou retornando às pistas E se Deus quiser Ganhando as festas Para aparecendo Valeu boi Para aparecendo Valeu boi Nelson Locutor Abre a festa E chama os vaqueiros Para a pista A equipe do Curral Bota o protetor De caldo no boi E a boiada Começa a correr No aras balanço Música Música A Turma de Goianinha Parou e tirou o retrato Por onde a gente passava O povo elogiava Dizendo que estava grato Eu acho que isso devia ocorrer constantemente Até porque É a maior confraternização Entre os amigos, os vaqueiros Um negócio desse é diferente Porque você num dia só Você participa Você está com um, com outro Está de um caminhão, vai para o outro Então a confraternização Que não existe numa vaquejada mais hoje Como vai com a do Rosinha? A do Rosinha vai bem, obrigado Ela ainda tem aquele víciozinho De roer as unhas Rapaz, graças a meu, bom Deus Ela deixou esse desgraçado Desse vício Porque eu já tinha passado Média de gato Mãe de utiga Rapa de juá Pimenta do rei Tudo na vida Mas ela não deixava de roer as unhas De jeito nenhum Mas qual foi o remédio Que você encontrou Para fazer Ela deixar de roer as unhas? Rapaz O que eu dei Foi mesmo que a relique As unhas da mulher Está igual as unhas De Zé do Cachão O que eu dei Foi um arrelique Aí qual foi o remédio? Rapaz Eu escondi as duas chapas dela Agora dá bexiga Ela não roi Hospedar o seu cavalo É coisa séria Precisa de segurança Bem-estar Conforto Comodidade Carinho E o Hotel dos Cavalos Nossa Senhora de Fatma Oferece tudo isso Além de ficar Dentro de Natal E ter uma venda Permanente de animais Fica vizinho Ao Morada da Paz Em Emaus Nosso hotel aqui Oferece uma estrutura boa Uma pista oficial Pista de madeira serrada As baias boas Temos aqui a passada Toda terça e quinta Certo? Temos também animais Para venda Entendeu? Um ambiente familiar Um ambiente bom Ingradável Entendeu? Para reunir os amigos aí E tirar o estresse Do dia a dia E sem contar Que a gente está Dentro de Natal Ei pessoas Ei vocês lembram Do meu tratorzinho Lá em Santander do Mato Olha as imagens aí É Pronto tá vendo? Esse pequenininho mesmo Pronto O bicho não cresceu Olha É de maior agora O bicho tá bonito Ei Enquanto vocês vão para o comercial Eu vou lá na pista Vou cortar a terra Isso olha Valeu Valeu